Vou te contar O resto é mar e tudo que eu não sei cantar Só coisas lindas que eu tenho pra tirar Vem de mazinha a brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez será cidade Da segunda ao cais é a eternidade Agora eu já sei Da onda seu nungo no mar Eram as estrelas que esquecemos de cantar O amor se diz a surpreender Enquanto a noite ver nos envolver Música Da primeira vez será cidade Da segunda ao cais é a eternidade Agora eu já sei Agora eu já sei Da onda seu nungo no mar Eram as estrelas que esquecemos de cantar O amor se diz a surpreender Enquanto a noite ver nos envolver Eram as estrelas que esquecemos de cantar Eram as estrelas que esquecemos de cantar